Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática? E hoje a nossa aulinha vai ser diferente, vai ser muito legal, vai ser uma aulinha prática. E olha o que a tia trouxe para vocês, ó! O que é isso? O que será que a gente vai fazer com isso aqui? Hã? O que será que vem por aí? Quem sabe? Levanta o dedo! Vocês querem descobrir? Tia Yara, o que você está trazendo de interessante aí para a gente, hã? Olá, turminha do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Eu acho que vocês já perceberam que a nossa aula de hoje será bem dinâmica, será uma aula diferente. E para isso, vamos precisar da ajuda da família. Vamos lá, família! Vamos participar da aula! Observem nessa imagem o que vocês estão vendo. Olha só! Temos aí uma sala de aula. Ah, que saudade da nossa sala de aula! Mas logo, logo estaremos juntinhos novamente para realizarmos diversas brincadeiras e aprender muito! Então, vamos lá! Fiquem atentos a essa imagem. As crianças estão brincando com formas geométricas, com blocos, com sólidos geométricos. Olha só! Fiquem atentos! Vamos observar e vamos conversar um pouquinho. Olha aí na sua casa, ao seu redor. Tem algum objeto que tem um formato aí, uma forma geométrica? Vamos observar o sofá, a TV, a porta, a bola. E aí, tem? Sim! Sempre ao nosso redor podemos encontrar formas geométricas, os sólidos geométricos. Muito bem! Então, vamos falar muito durante a nossa aula de hoje sobre formas geométricas. Vamos lá? Pessoal, eu já separei minhas embalagens recicláveis aqui. E vocês? Já separaram a de vocês? Hã? Então, vai separando aí durante a semana. Guarda tudo o que tiver. Garrafinha, embalagens de papel, latinhas, forminhas de ovo. Tudo o que vocês encontrarem, guarda durante a semana. E você, tia Yara, já está separando? Tia Ana, eu também já estou separando os meus recicláveis. Você já sabe por quê? Sabe por quê, galerinha? Reciclar é muito importante para o nosso meio ambiente. É essencial. Mas, o que será que vai acontecer na aula de hoje, hein, tia Yara? Pessoal, enquanto a tia Ana vai organizando e vai separando mais objetos recicláveis, vamos para a página 11 da nossa apostila. Reconhecendo formas espaciais. Observem aí, na casa de Lucas, todos ajudam nas tarefas de casa. Olha só! Lucas é o responsável pela arrumação do seu quarto. E você? Você também ajuda a mamãe com as tarefas diárias? Você participa da organização da sua casa juntamente com a família? Ou você é daqueles que larga tudo jogado? Cadê as meninas do primeiro ano? Vocês são organizadas? E os meninos? Vamos observar atentamente a esta imagem. Vocês conseguem perceber alguma forma geométrica nesses objetos espalhados pelo quarto? Vamos lá? Será que tem círculo? Tem quadrado? Tem triângulo? Tem retângulo? Tem cilindro? Tem pirâmide? Será? Ah, muito bem! E fica a dica, ó. Encontre na ilustração 5 objetos que não rolam com facilidade. Quais será, hein? Vai assinalando na sua postila. E a próxima questão? Quais objetos rolam com facilidade? E para finalizar, quais objetos você usa no seu dia a dia e que se parecem com sólidos geométricos? Ah, muito bem! E aí já estamos próximos da nossa surpresa, não é isso, Tia Ana? Estamos quase lá! Vamos continuar! Continuando, o que vocês estão vendo nessa imagem? Vocês sabem quais são as principais formas geométricas? Vamos lá? Cone, cubo, esfera, círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Vamos ligar de acordo com os sólidos geométricos? Vamos lá? Ligue o objeto e o sólido que tem formas parecidas entre si. Então, observem aí, ó. Olha aí, estamos ligando. Olha que legal! Viram que legal? Ligamos os que têm as formas parecidas. Embaixo, no exercício número 2, aí na postila de vocês, na página 12, está pedindo assim, ó. No quadro a seguir, pinte a figura do sólido com a mesma cor do brinquedo que se parece com o seu formato. A bola parece com o quê? Que cor que a bola é? Hum? Laranja, né? Então, o que vocês vão pintar aí? A esfera, muito bem! E esse brinquedinho aí de baixo, de fazer bolinhas, o que que ele é? Ele parece com o quê? Com um cilindro, muito bem! Então, vocês vão ligar ele aí no cilindro. Combinado? Vamos aí, continuando na página 13 agora. O exercício 3 está pedindo assim, ó. Recorte da aba e cole nos quadros as figuras que têm formas parecidas com as que Lucas e Bia usaram para fazer estes brinquedos. Então, com a tesourinha de vocês, sem ponta, com muito cuidado, vocês vão recortar essas figuras geométricas que estão aí do lado da postila de vocês, tá bom? Então, feito isso, vocês vão colar o que que ele usou, que forma geométrica que ele usou para fazer esse brinquedinho aí do palhacinho. Qual foi? A, o cone e a esfera, né? Então, vocês vão colar o cone e a esfera aí. E para fazer a casinha de papelão, o que que ele usou? Ele usou o cubo e a pirâmide. Então, vocês vão colar o cubo e a pirâmide aí. Combinado? Número 4. Marque com um X o formato do objeto que foi usado em todos os brinquedos. Qual que foi usado em todos os brinquedos? O cilindro! Muito bem! Agora, a tia Yara tá chegando pra contar qual é aquela surpresinha que ela falou. Vamos lá, meus amores do primeiro ano. Durante o final de semana, que tal juntar embalagens recicláveis e construir um brinquedo ou um jogo com a família e apresentar na próxima aula para a turma? Que legal! Eu tenho certeza que vocês estão curtindo a ideia. Então, vamos lá. Mais uma vez, a matemática no nosso dia a dia. Então, vocês vão separar. Lembra que a tia Ana já começou a separar desde o começo da aula? Vai separando aí caixinhas, garrafas, enfim, várias embalagens de produtos que você consome no seu dia a dia. Isso mesmo! Sabe por quê, meus amores? Reciclar, recriar e transformar para poder brincar. Ah, vamos aguardar ansiosos aí para ver as produções de vocês, hein, meus amores? Tia Ana! Olha só! Você acha que eles vão usar a imaginação, a criatividade e que a família vai participar bastante dessa atividade? Eu acho que vai sair um mais lindo que o outro. E lembrando, tá valendo nota em matemática, hein? Não deixe de fazer! E após você se divertir com a família, manda uma fotinha para nós aí no privado. Combinado, meus amores? Estamos aguardando as produções de vocês. Um super beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus! Beijinho, meus amores! Até a próxima! Tchau, tchau!